Tudo bem pessoal do Jardim 2? Olha a Tia Astrid aqui de novo, né? Começando mais uma semana de atividades, né? Lembrando que sexta-feira é dia da atividade divertida, então vocês vão separar duas garrafas pets, isso mesmo, duas garrafas iguais de refrigerante, tá bom? Ou de água, mas tem que ser duas iguais, tá bom? Pra sexta-feira a gente fazer aquela atividade bem legal, tá? É uma dica do Pedro, olha lá, o Pedro sabe qual atividade nós vamos fazer, né Pedro? Olha só, então nós vamos pegar a apostila na página 108, isso mesmo, 108, colocar o nome, a data e sempre lembrando, porque assim a gente não esquece os numerais, as letrinhas do nosso nome, né? Quem quiser já arriscar escrever o nome completo igual do crachá, joia, eu vou adorar, tá bom? E vocês também, logo estão aprendendo a escrever o nome sozinhos, não é mesmo? Então vamos lá, nessa página, olha só, nesse dia a ovalina também observou alguns frutos, entre as plantas a seguir, qual delas produz um fruto cujo nome se inicia com o som da letra U? Hum, vocês sabem? Pinte a fruta de roxa e em seguida escreva o nome dela no retângulo abaixo, qual fruta será que é? Será que é a banana? Hum, será essa daqui, a pera? Hum, ou a uva? Muito bem, isso mesmo, é a uva e aqui embaixo vocês vão escrever o nome dela, uva, isso mesmo, virando a página, essa atividade é bem legal, olha só, na página 109, todo mundo lembra dessa musiquinha, a musiquinha do seu lobato, né? E nessa página, olha só, nós vamos contornar de roxo todas as letrinhas U que aparecer na musiquinha, tá bom? E vamos contornar de roxo, isso mesmo, tá? Todas as letrinhas, igual a tia contornou aqui, eu comecei contornando para mostrar para vocês, tá bom? A próxima atividade, a essa é bem legal, pode ir separando tinta guache e canetinha, tá? E olha só o dedinho da tia, vão separando um paninho também para ir limpando para não borrar a folha, olha só, a uvalina, ela está observando a natureza na fazenda, pois quer pintar um quadro, olha só, há insetos, flores, árvores, vamos criar um lindo desenho com as digitais? Olha só, vocês vão escolher 10 insetos, olha só como a tia fez, eu escolhi alguns aqui, não tem 10, mas eu escolhi alguns, então vocês podem escolher 10, tá bom? E vai, pode colocar aranha, borboleta, pode colocar mais de uma borboleta, tá bom? Joaninha, olha só, centopeia, olha aqui, todos os insetos, olha o caracol, né, que é o caramujo, olha só, abelha, e vão fazer um lindo cenário com canetinha preta, isso mesmo, eu quero ver o desenho de cada um de vocês, tá bom? Olha só, e a próxima atividade, é essa daqui, tá? Ai, também é super legal, tá? Olha só, essa página, nós vamos aprender uma letrinha nova, isso mesmo, olha só, agora nós vamos conhecer quem é da família depitaço que tem a letra V, vocês lembram? Na historinha tem, vocês lembram? Isso mesmo, é o Vicente, né? Ele é um patinho todo despojado, ele usa gel no seu topete, igual os meninos da nossa sala, né? Isso mesmo, olha só, e com o seu skate em formato triangular, ele vive muitas aventuras, então agora, olha só, a tia Strig vai fazer com vocês, nós vamos ligar os pontinhos, isso mesmo, e vamos ver que letrinha vai formar, né? Nós vamos fazer então com um lápis grafite, olha só, a tia vai ajudar com vocês, a tia vai fazer junto com vocês, olha, um lápis grafite unindo todos os pontinhos, olha só, aqui embaixo, subiu, 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 formou então a letrinha V, isso mesmo, do Vicente, olha só, e agora o que vocês vão fazer? Vocês vão pintar toda essa cena, deixando ela bem linda e colorida, tá bom? Ó, um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo. Ah, e não esqueçam de enviar pra tia foto da atividade com...